Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia! E cara, vou ser bem sincero com vocês, eu costumo repercutir no dia seguinte do jogo, né? Algumas coisas que aconteceram na partida, mas pra mim passou o Campeonato Paranaense, ficou o confronto contra o Paraná, nos classificamos, tem sempre final daqui a pouco. Vou voltar minhas atenções novamente pro Campeonato Brasileiro, o Campeonato que o Atlético tá lá no topo, três jogos, três vitórias, mas vou falar um negócio pra vocês, pra mim é fácil. Eu faço vídeo de um tema num dia, no outro dia eu tô fazendo vídeo de outro tema e tá tranquilo. Graças a Deus aqui não falta pauta, não falta trabalho, não falta absolutamente nada pra gente conseguir mediar entre as competições que o Atlético tá. Só que eu não sou jogador, eu não sou treinador, eu não tô ali dentro. Minha missão é do lado de fora, minha missão é trazer conteúdo pra vocês. E eu espero que vocês estejam gostando do que eu venho trazendo. Mas nessa temporada, que o Atlético ainda tá vivo em quatro competições, no Campeonato Paranaense, que tá na semifinal, oitavas de Copa do Brasil, oitavas do Sul-Americano e bem no Campeonato Brasileiro, um dos grandes desafios é assim, mudar a chavinha. Até porque, se a gente for olhar o perfil das competições, tanto o peso das competições, a gente tá disputando duas competições nacionais, uma competição estadual e uma competição internacional. Mas o formato das competições é extremamente diferente, né? O Campeonato Paranaense já teve a primeira fase, assim como a Sul-Americana, era ali classificatório, pontos corridos, né? Depois parte pro mata-mata, a Copa do Brasil já começa no mata-mata, o Campeonato Brasileiro é todo nos pontos corridos, os 38 jogos. Então eu fico pensando assim, mano, fico matutando. Vai ser um dos desafios do Atlético nessa temporada tão longa. Que eu espero que seja mais longa possível. Por quê? Porque quanto mais jogos a gente tiver, eu acho que, se eu não me engano, o Palmeiras ano passado bateu recorde de qualquer time que conseguiu se estabelecer ao longo de toda a temporada, significa que nossa temporada foi melhor sucedida. Então eu não espero que a gente tenha mais dois jogos na Copa do Brasil. Eu quero ter mais dez jogos na Copa do Brasil. Nem sei se tem dez jogos, mas eu quero ter o máximo de jogos possíveis. Mesma coisa na Sul-Americana. Mesma coisa no Campeonato Paranaense. No Campeonato Brasileiro a gente naturalmente vai ter as 38 rodadas, né? Então faltam 35 jogos. Mas eu fico pensando aqui, cara. Não é fácil. Não é fácil administrar isso. Porque, porra, existem jogos e jogos. E, cara, quantos times, quantos times não conseguem administrar? A gente da torcida do Grêmio, a gente tinha a torcida do Cruzeiro quando vivia um bom momento. Totalmente doidos. Totalmente doidos, assim. Porra, eu quero ser campeão brasileiro. Não aguento mais ir só bem em mata-mata. O Grêmio campeão da Copa do Brasil, o Grêmio campeão da Libertadores, o Cruzeiro ganhando Copas do Brasil em sequência, né? Então, é uma dificuldade de você administrar. Porque eu acho que parte de algo muito importante no jogo. Capacidade de mobilização. Quando você consegue fechar o seu grupo, eu acho que o grupo do Atlético é até muito fechado, você busca um objetivo. Dificilmente você vai mobilizar o seu elenco, 30, 31, 32 jogadores, para vários objetivos. Óbvio que você quer conquistar o máximo. Óbvio que você quer chegar o mais longe possível em mais diversas competições. Mas, no final das contas, a temporada vai conversando com você. Porque você vai ter um jogo importante contra a América de Cali, na Sul-Americana. Aí, daqui a pouco, tropeça dois jogos entre esses confrontos contra a América de Cali. Aí, eliminado a Copa do Brasil. Pô, eu tô supondo. Obviamente, eu não quero que isso aconteça. Mas aí, a temporada vai desenhando um caminho, sabe? Até você. Vai mostrando que você, porra, você deve focar na Copa Sul-Americana. Supondo, né? Então, naturalmente, eu acho que o elenco do Atlético tem um número de jogadores extremamente interessante para poder dividir, né? Ah, porra, na Copa Sul-Americana, eu vou escalar Zé Ivaldo e Aguilar. No brasileiro, vai ser Thiago Heleno e Pedro Henrique. A gente vai administrando, mudando atacantes. Por exemplo, o nosso ataque vai ter que ser um no Campeonato Brasileiro e outro na Copa do Brasil. Porque o Babi não pode jogar a Copa do Brasil. Então, é o valor também de montar um elenco como o Atlético montou. Um elenco numeroso, um elenco que tem pelo menos duas peças ali por posição, sabe? Obviamente, não é um elenco extremamente chamativo, com nomes poderosos. Mas é um elenco que, se a comissão técnica souber dimensionar direitinho, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. E é o que o Antônio falou muito bem no Bem Amigos, né? O jogo mais importante é o próximo. Porque um dos méritos do Atlético, eu acho que foi um dos grandes méritos do Atlético, no principal jogo da temporada, que foi o confronto contra o Grêmio, é isso. É saber estudar, é saber traçar uma estratégia e ter um elenco com características suficientes para, beleza, vou criar uma estratégia para vencer o Grêmio, como já criou uma estratégia para vencer o Juventude, como já criou uma estratégia para vencer o América Mineiro. Porque ano passado, o Atlético tinha um time bom, tanto que fez o segundo turno que fez. Mas no final das contas, a estratégia era basicamente a mesma. E quando a estratégia é basicamente a mesma, o que acontece? Seu time fica extremamente previsível. E quando o time fica previsível, meu velho, não adianta. Não tem investimento que salve esse tipo de problema. Os times do São Paulo, eles sofreram extremamente isso. Dois times caros, dois times com excelentes treinadores. Mas a gente sabia que era o jogo posicional, laterais por dentro, pontas dando amplitude e tudo mais. Eu acho que o Atlético foi um dos primeiros times com a inteligência do alto olho a conseguir romper essa superioridade técnica com inteligência na estratégia. Porque não necessariamente você vai ter sempre o melhor time. Mas você pode ter sempre a melhor estratégia. E você vai moldando. Estratégia contra o São Paulo vai ser uma. Estratégia contra a Chapecoense vai ser outra. E a estratégia contra o Atlético-Uniense vai ser outra. E falando um pouquinho desse jogo, cara, quem subestimar o Dragão nesse campeonato, não estou falando nem nesse período, estou falando neste campeonato, vai tomar. O Corinthians já tomou. O São Paulo já tomou. Obviamente, o Atlético-Uniense não é um dos melhores times da competição, mas é um time que tem uma capacidade de se reinventar com muito pouco, que é absurda. Recentemente perdeu o Real Mancini, perdeu o Renato Kaiser, perdeu o Jorginho, perdeu o jogador, o Jorginho treinador. E o time vai se reconstruindo, vão surgindo novas referências. E o time vai se mantendo competitivo. Vai potencializando os jogadores. O Marlon Freitas, que foi dispensado do Fluminense, está jogando muito lá. O Natan Silva, que em algum momento não servia para o Coritiba, está jogando muito lá. O Janderson, que não servia para o Corinthians, está jogando muito lá. O Zé Roberto, que já foi dispensado do Bahia, está jogando muito lá. Então é um time que dá uma tranquilidade para os seus jogadores desempenharem o seu futebol e tira a tranquilidade dos seus adversários. Então, da mesma maneira que o Atlético teve um jogo extremamente estudado e bem dimensionado contra o Grêmio, que cada detalhezinho contava absurdamente no confronto, não achem que contra o Atlético do Barroca vai ser diferente. Cada detalhezinho, cada grão de areia. Ah, Thiago, como você escalaria o Atlético contra o Atlético Uniense? Eu vou falar, mas mais para frente. A gente está iniciando a cobertura desse Atlético e o Atlético Uniense, que vai ser sim um jogo muito importante, vai ser sim um jogo muito significativo. A gente vai precisar suar sangue, cara. Ainda bem que é um jogo na arena. Porque eu acho que se fosse um jogo em Goiânia, a gente sofreria muito mais. A gente sofreria muito, muito, muito mais. Mas é aquilo, é saber ir mudando a chavinha. A gente mudou a chavinha do jogo contra o Grêmio para enfrentar o Paraná. Existe uma exigência no confronto contra o Grêmio e existe uma exigência no confronto contra o Paraná. Aí, certamente, a gente vai mudar a chavinha novamente para enfrentar o Atlético Uniense. E daqui a pouco a gente vai precisar mudar a chavinha para jogar Sul-Americana, para voltar a enfrentar algum time na Copa do Brasil, que a gente ainda não sabe. Então, é saber ir administrando. Mas eu acho que em algum momento a temporada vai conversar com a gente. Quando a temporada conversar com a gente, a gente não pode se fazer de burro, cara. Não pode falar, ai, beleza. A temporada está falando aqui que é para eu focar na Sul-Americana. Vamos focar na Sul-Americana. Vamos focar na Sul-Americana. Mas contra o Dragão, por exemplo, o próximo jogo, o jogo que a gente enfrenta no domingo, eu já vou falar para vocês, cara. Para mim, é um jogo 100% para a gente ter pela primeira vez Davi Terence no time titular. Me perdoa o Jadson, acho que está jogando muito. Mas é o meu pequeno spoiler para encerrar o vídeo de a gente fazer esse aquecimento. O Atlético Uniense está na parte de cima da tabela. É um time que vai incomodar muito. Vai tentar se manter forte, como se manteve durante a temporada passada inteira. E a gente vai precisar usar, como eu falei recentemente, é ser frio e calculista nos principais jogos. Aproveitar essas oportunidades, sendo eficaz, seguro na defesa. A gente pode chegar longe nesse campeonato. E para chegar longe, a gente vai precisar passar pelo Atlético.